Fala galera, beleza? Alemão da Castor e hoje eu trago para vocês um sistema Ar Plug & Play nesse Civic G10, confiram aí! E o kit de suspensão ar que a gente montou nesse Civic G10 é o kit Plug & Play, tudo que você está vendo no porta-mala aqui é exatamente assim que você vai receber na sua casa, tá? Toda essa parte elétrica já montada, com o sistema Hardline, todos os compressores e o grande diferencial também agora é que as torres dianteira, falando na parte mecânica agora do carro, na parte da montagem das bolsas, você não vai precisar mais fazer adaptação nenhuma em coxim com rolamento ou utilizar a parte original, o coxim com rolamento original do seu carro, porque a gente já está fornecendo ele completo, aquela torre ela vai completa já, com amortecedor, bolsa, coxim com rolamento próprio, desenvolvido e fabricado pela Castor, cara, é algo muito top, muito interessante, porque não tem adaptação nenhuma, tá? É todo o desenho dele original, porém voltado para a gente fazer a instalação no sistema Ar, sem fazer recortes nenhum, sem fazer adaptação nenhuma, e o mais interessante, né? Toda a suspensão original tá guardada e a suspensão que você tá adaptando aí na suspensão Ar é totalmente, é praticamente a cópia aí da original, não tem problema, não corre risco de ter barulho, de fazer algum recorte, adaptação mal feita, parte de alinhamento, porque a gente sabe que influencia essa parte também no carro, né? Nessa montagem da suspensão aí, então, quanto a isso, vocês vão ficar agora tranquilos com esse novo kit plug-and-play da Castor aí. Ele vem com reservatório de alumínio, vem com o nosso novo bloco 10mm, com a vazão maior aí, tá? A inteligência desse sistema aqui é interligada com a Red Sensor, já vai os quatro, já tá com os quatro sensores de cor de roda aqui ligado, e o legal também que ele já vai com os dois compressores 585XC. Qual que é a vantagem disso? Menos tempo compressor ligado, mais correção ele consegue fazer com o sistema High Sensor, entendeu? Para você usufruir 100% do nosso sistema. E você tem a possibilidade também de escolher as cores do Headline. Esse sistema também já acompanha as bolsas 7.0, sistema de bolsa mais confortável, onde ela consegue erguer mais o carro, trabalhando com base 2 em 1. E o nosso sistema mais top aí, que é a linha High Sensor. Faz a correção, você tem praticamente o mapeamento da suspensão no aplicativo do seu celular. E você que gostou e se interessou por esse kit, entre em contato com nossos consultores aí, eles estão prontos para atender você. Beleza, galera? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho